Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fazer speedruns não é uma coisa muito fácil, ainda mais se você tá ali com o objetivo de chegar naquele top gostoso ali, entre os melhores jogadores que conseguiram terminar o jogo no maior tempo possível. E para você fazer isso você tem que ser quase infalível, você não pode dar um deslize, você não pode morrer, porque isso vai com certeza fazer o seu tempo ser aumentado e assim você vai perder a chance de entrar no stop ou bater o seu recorde pessoal. Muitas coisas acontecem, muitas imprevistas acontecem em speedruns que faz o cara simplesmente perder a run dele inteira, às vezes o cara tá lá 5 horas jogando a merda do jogo, algo acontece que faz ele perder aquilo e ele ter que iniciar de novo se ele quiser bater o recorde. E vamos falar basicamente disso daqui hoje, os caras azarentos pra caramba que aconteceu alguma coisa durante o speedrun deles que foi o suficiente para atrasar ou simplesmente para arruinar a speedrun total desses caras. Vamos falar desses azarildos aqui, antes de a gente começar o vídeo não se esquece, deixa seu like aqui e se inscreve aqui, é rapidinho, muita gente assiste maratona os vídeos aqui do canal e não se inscreve, vai lá meu amiguinho, é muito rápido e vambora pro vídeo. Pokémon não é um dos jogos mais fáceis ali de fazer speedrun, isso pelo fato de que muita coisa nesse jogo é aleatório, simplesmente todos os encontros ali no mapa é algo aleatório e tá totalmente alinhado com a sua sorte. Existe um cara chamado aí Kiezaron que tava tentando bater um recorde, hoje aí ele tem um recorde de 1 hora e 49 minutos, ele não é o primeiro colocado que tem 1 em 45, mas sim ele tem um recorde considerável. Mas antes disso ele tava com a ideia de bater o seu recorde, porém algo muito bizarro aconteceu com ele que é tipo quase impossível de acontecer, pelo menos eu nunca vi e olha que eu joguei muito Pokémon. O cara tava ali no mapa inicial, naquelas florestas onde aparece Carter Pee e o Widow pra caramba, só que ele teve o maldito azar de ter muito encontro aleatório ali naquela parte final. Cara, simplesmente ele andava uns dois, três passos e dá-lhe Carter Pee, dá-lhe o Widow pra ele lutar. Mas o mais bizarro que aconteceu, além disso tudo, é que na hora que ele tava subindo ali o final do mapa, tem um NPC ali que se você passar pela frente dele, ele vai te abordar pra lutar. Só que ele foi tão azarado que na hora que ele chegou na frente do NPC, o jogo deu um encontro aleatório. Então ele teve um encontro aleatório, que ele perdeu vários segundos ali. E além disso, né, ele teve que esperar o encontro aleatório acabar e assim ele ter que lutar com o NPC ainda, que é uma luta obrigatória. Então o cara teve um bendito azar de encontrar um Pokémon na frente do NPC que era pra ser ativado. E aí ele perdeu mais tempo ainda. Não foi só isso, porque ainda restava um pedacinho de mato pra ele sair. E nessa saída ele encontrou mais Pokémon. Bom, cara, eu acho que esse é o cúmulo do azar em encontro aleatório de jogos. É por isso que a gente usa repelente no Pokémon, que ali espanta vários Pokémons ali que você não quer lutar. O que é bem chato. Bem, quando as coisas estão dando muito certo, a gente sempre desconfia. Este é o meu mantra de vida, cara. Porque, cara, quando algo dá certo aqui, a vida vai cobrar ali, velho. Nunca tudo pode dar certo nesse mundo. E foi o que aconteceu com esse cara aí, velho. Esse cara da Suécia, chamando Linkas, ele faz bastante speedrun de Legend of Zelda. Principalmente Wind Waker. E no final ali do jogo, pra você enfrentar o Ganon, tem um bugzinho que você faz. Que você tem que atirar com a flecha ali do jarro. Que ali as fadinhas vão ficar saindo. E aí você joga uma bomba. Você meio que buga o Link. E o Link consegue ficar voando no ar. Mas esse glitch, ele não é simples assim de se acertar. Alguns caras levam, sei lá, velho. Cinco, seis tentativas pra poder conseguir fazer essa merda funcionar. Mas o nosso sortudo, Linkas, ele conseguiu na primeira. Ele conseguiu na primeira tentativa. Ele ficou muito feliz porque o glitch consiste em você ficar pulando com o Link. Mas você que tem a sorte das fadinhas que você quebrou do jarro ali, será traída pelo Link. Aí você vai conseguir pegar impulso pra subir. Então fazendo isso, ele conseguiu. E finalmente foi enfrentar o Ganon. Só que o cara deu um bendito de um azar de não conseguir. Sim, os caras conseguem geralmente passar os chefes tranquilos. O problema mesmo é o glitch. Só que ele morreu pro Ganon. O Ganon matou ele. E ele foi bem burro pra lutar contra ele. E acabou morrendo. E aí, né, basicamente arruinou o tempo que ele tinha conseguido. E ele ficou muito bolado, cara. O cara sueco ficou gritando em sueco lá. Pê da vida com isso. É, a vida cobra, velho. É tenso, é tenso. Bem, pelo menos hoje em dia o cara tá em terceiro lugar ali nos recordes mundiais de Wind Waker. O que é menos pior, né? Outra salida aí pra caramba é o Josh Moose. O cara, ele faz vários speedruns de GTA San Andreas. O cara simplesmente respira esse jogo. Ele é bem viciado. Mas numa missão lá que ele tava na moto com o Big Smoke, ele simplesmente teve o azar de cair da moto. Só que, beleza. Ele caiu da moto, levanta, sobe aí de novo e vambora continuar a missão. Só que, meus amigos, o bendito do Big Smoke, ele foi, tipo, a inteligência artificial dele meio que deu uma bugada e ele simplesmente, ao invés de subir da moto, ele caiu da ponte. Mas ele não morreu. Aí o cara foi, o cara pulou de moto lá pra poder pegar ele e colocar ele na moto, né? Só que ele deu o azar de cair em cima dele. E aí, ele matou o NPC e deu falha na missão, fazendo ele ter que reiniciar a missão tudo de novo. É muito azar, velho. Outro azar aqui está no Super Mario 64. Um cara chamado Siglemic tava tentando bater o recorde de 120 estrelas, que é basicamente pegar todas as estrelas do jogo. Isso leva, mais ou menos, mais de uma hora pra poder concluir. O recorde mundial hoje tem uma hora e 39 minutos. Esse cara, ele tem um recorde de uma hora e 43 hoje em dia. Pelo menos ele tá no top ranking. Mas ele tava indo muito bem nessa speedrun pra bater o seu recorde pessoal. Ele tava vários minutos à frente. E ele tava na fase ali do tapete do arco-íris, cara. Tá tudo rolando muito tranquilo. Até o momento que ele devia pegar a estrela, só que, por algum motivo, ele pulou errado e caiu. Era só pegar uma estrela. Ele errou e caiu. E perdeu, tipo, basicamente os tempos que ele tinha de vantagem nessa speedrun dele. Cara, deve dar muita raiva e é muito azar pra uma criatura, velho. Nós temos o novo Crash, o primeiro Crash Bandicoot. O tal de Gookymokey, que ele tava lutando com o Dr. Nitros Bryle. Que é um cientista ali que ele joga umas bombas ali. E você simplesmente tem que pular no monstro com a bomba vira pra poder chegar na segunda fase que ele fica bombadão lá. Então o cara tinha que ser bem rápido, né? Na hora que o cara já jogava a bomba ali, ele tinha que ir lá e pular na gosma pra poder a gosma atirar e atirar a vida dele. Mas acontecia que, logo no início ali do Crash Bandicoot, tinha um bug que esse chefe simplesmente bugava total. E o cara tava indo muito bem na speedrun até que esse chefe resolveu bugar e ficou fazendo essa dança aí do shake. Sim, ele ficava bugado na animação, ele simplesmente não jogava e não fazia nada e você não conseguia fazer nada. A não ser você reiniciar ali a fase pra poder lutar contra esse chefe. Mas daí dá-lhe tempo de speedrun perdido e simplesmente arruinou a run do cara, o que é uma coisa que deve ter estressado muito, velho. Bem, não é só dentro do jogo que a gente dá esses azar, mas também fora dele. Cara, não deu a pena desse cara. Um cara chamado Sinistra UT314. Ele tava fazendo uma speedrun de earthbound. Bem, pra você zerar o jogo dos métodos lícitos, ele não é um jogo muito simples e muito rápido. Ele leva pelo menos umas 3 horas e pouca pra poder ser zerado em modo speedrun. Esse cara já tava com umas 3 horas e pouca realmente ali numa parte do jogo, quando o seu lindo cachorro resolveu trollar ele e pular ali na mesa em cima do teclado. Bateu no botão ali do emulador, que simplesmente fez um load state. Pra quem não conhece, no emulador você pode salvar o jogo a qualquer momento e você pode recarregar o jogo a qualquer momento. Porém, na speedrun ele não faz isso, ele não pode fazer isso. Mas ele tinha um save state ali no emulador, provavelmente dos treinos dele no speedrun. E ali o cachorro foi ali, pulou, bateu na bendita tecla e fez carregar um load state de uma outra gameplay dele. Tipo, arruinou a speedrun, não tinha nem como. É diferente do, sei lá, o cachorro bater e você errar um movimento com o personagem. Não, ali ele recarregou o jogo. Ele teria que abrir... Eu nem sei se ele tinha salvo o jogo. Eu acho que esse jogo ele nem salva nesse speedrun. O cara vai rápido mesmo. E aí ele simplesmente perdeu, cara. Três horas perdidas de uma speedrun por causa de um cachorro. É de dar raiva, hein? Pô, se acontece comigo, eu ia ficar muito triste. E quando o universo parece estar conspirando contra você e ele realmente está, que é no caso do primeiro Mario Party. O cara estava participando de um dos puzzles, de vários puzzles que tem no Mario Party, em que a questão é você jogar a bomba ali, né? E a bomba tem que explodir no inimigo. Se explodir em você, você vai perder pontos do puzzle. E aí o cara tem a técnica, né? De ele ficar cozinhando a bomba ali na sua mão. No momento que ela estiver perto para explodir, ele joga. E aí as chances de cair nele, né? São muito baixas. Porque, tipo, ele foi o primeiro a jogar a bomba quase explodindo já. Porém, ele teve um azar de isso acontecer várias vezes, cara. Ele cozinhava a bomba e jogava. Só que na hora da bomba explodir, os NPCs iam lá e jogavam para ele a bomba e explodiam nele. Fez ele perder um bom tempo tendo que refazer o puzzle aí. Fazendo ele perder a run, simplesmente, por causa desse tempo que ele perdeu. Ele decidiu reiniciar. E Mario Party é um jogo que é muito jogado ao acaso, velho. É muita coisa que envolve sorte e coisas aleatórias. Então, esse tipo de coisa é bem comum acontecer. Um outro jogo aí é o Gex Entre the Geckos. É um jogo lá do Nintendo 64, de 97. É um jogo que ele é mais ou menos conhecido, mas ele não é tão speedrunzado assim. A galera não faz tanto speedrun dele. Mas o recorde ali, mundial, ele é de 46 minutos. Inclusive, esse cara que tentou fazer esse speedrun, que é o EXE, ele tem 53 minutos. Ele está em segundo lugar no recorde do Nintendo 64. O cara é bem viciado nesse jogo. Só que ele teve o bendito azar de ter uma speedrun bem atrasada pelo fato do último chefe. Porque o último chefe, ele simplesmente sobe uns canos ali com uma fumaça verde que o chefe final, ele tem que bater no cano. Você tem que, tipo, atrair ele pra ali pra ele bater. E ali sim vai cair uma TV na cabeça do chefe, dando dano nele. O grande problema é que esses canos, eles aparecem aleatoriamente. E eles têm um tempo. Então, tipo, ele aparece e se você não for até lá, rápido, ele vai descer. E aí ele vai até aparecer em outro lugar. O grande problema dessa aleatoriedade é que esse cara deu tanto azar que toda hora, praticamente, o cano aparecia lá no outro lado de onde ele estava. Então ele tinha que dar a volta. E até chegar lá, o cano simplesmente desceu. E aí ele aparecia de novo longe pra caramba. Fazendo o cara perder ali o tempo dos canos subindo pra poder o chefe bater. E fez ele perder um bom tempo nessa speedrun, fazendo ele ficar com muita raiva. Mas que ainda assim ele se deu bem e entrou ali pros recordes. O que não é muito difícil porque são pouquíssimas pessoas que fazem essa speedrun ali. E bem, esse aqui são algumas coisas que aconteceram na speedrun. Deixa aqui seu comentário, deixa seu like, não se esquece. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Até o próximo vídeo e grande abraço. E até o próximo vídeo.